Se existe remédio para aumentar a imunidade, o tal da imunidade que essas horas, o pessoal fala bastante, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lucas e ouvintes. Boa noite já, né? Boa noite, já virou, né? Já escureceu. É isso aí, Lucas. Então, Lucas, esse é um questionamento bastante frequente no consultório, né? Os pacientes querem, muitas vezes, um medicamento que aumente a imunidade, tá? E existe um certo mito, né, na nossa cultura aí, de que chega na farmácia e compra um polivitamínico e isso vai resolver o problema e aumentar a imunidade. Então, assim, isso, infelizmente, não funciona, não é tão simples assim, tá? A gente trabalha com doenças autoimunes, então, na verdade, quando a imunidade está desregulada e acaba agredindo o próprio corpo, e a gente, em vários exames, a gente utiliza para investigar a formação de anticorpos que atuam contra o próprio corpo, que a gente chama de autoanticorpos, e sinais de inflamação, para ver se esses anticorpos estão realmente agindo contra ou não, né, avaliação de células sanguíneas, né, lá no hemograma, contagem de leucócitos e de linfócitos, que são os produtores dos anticorpos. Enfim, a nossa imunidade, eu costumo comparar, ela é muito ampla, né, funciona mais ou menos como são as forças armadas, né, então existe o exército, dentro do exército tem lá os soldados rasos, tem a cavalaria, tem a levantaria, lá na marinha também tem as subdivisões, a aeronáutica, tem isso. Então, a gente não tem um exame só para avaliar a imunidade, e a gente também não tem um remédio que vá resolver o problema da imunidade, é bastante complexo. Quando a gente vê, principalmente crianças, né, com um paro de infecção, de repetição, por exemplo, e alguns outros sinais inflamatórios na pele, né, às vezes inflamações nos olhos, tá, dores articulares, a gente pode suspeitar, né, quando não se tem uma causa óbvia, de que possa ter um defeito inato na imunidade. Existem várias doenças, né, genéticas, inclusive, que geram esse distúrbio nas crianças, tá. Já na idade adulta, depois de ter passado, digamos, uma infância normal, esse defeito inato da imunidade é menos frequente, então, muitas vezes, é um defeito que tem um componente genético, mas alguma alteração adquirida. E o tratamento das doenças autoimunes vai envolver medicamentos para tentar modular essa falha na imunidade, né, essa desregulação na imunidade. E a doença típica de uma falha de imunidade causada por um vírus é o HIV, né, quando ele manifesta na pessoa é o que a gente chama de AIDS, né, quando a pessoa realmente fica com algum tipo de células, né, que é um subtipo de linfócitos muito baixos, que daí começa a facilitar o aparecimento de algumas doenças infecciosas oportunistas. Por que que levam esse nome? Porque uma pessoa com imunidade normal, geralmente, ela não consegue se desenvolver. Você só pode ter o contato, mas como a imunidade funciona bem, essas doenças não se desenvolvem. Agora, quando existe uma falha na imunidade, aí sim.